Está aqui na minha mão duas string box, sendo uma de corrente alternada e outra de corrente contínua. Mas o que eu quero trazer pra você é, será que realmente há alguma diferença entre string box de corrente contínua e string box de corrente alternada? Qual que é a diferença entre elas, se é que existe? E também eu quero falar contigo no vídeo de hoje, se realmente é importante a utilização de uma string box. Em alguns cenários eu posso deixar a string box de lado? Vem comigo pra este vídeo, que com certeza você vai gostar bastante e vai te ajudar demais. Tenho pra dizer pra você que sim, existe grandes diferenças em string box, tanto de corrente alternada quanto de corrente contínua, e que sim, é de extrema importância você utilizar estes itens de segurança para uma instalação fotovoltaica. O vídeo de hoje a gente vai dividir em duas partes, sendo que a primeira parte eu vou te mostrar aqui na nossa bancada, as diferenças entre corrente alternada, corrente contínua, qual que é uma, qual que é a outra, onde utilizar a corrente contínua, onde utilizar a corrente alternada, e na segunda parte nós vamos falar da grande importância de utilização de string box. Mas antes da gente continuar esse vídeo super bacana, eu preciso te pedir um grande favor, te pedir uma grande ajuda. Verificar aqui embaixo se você é inscrito, se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa aquele like super bacana, ativa o sino das notificações também, dê essa moral pra gente, nos ajude a continuar trazendo conteúdo de altíssima qualidade assim pra você. Vai ser super bacana e eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque a gente posta vídeo praticamente todos os dias aqui, e com grandes parceiros, como é o caso da distribuidora Serrana Solar, que forneceu essas string box para que a gente pudesse trazer conteúdo de altíssima qualidade pra você, te orientar pra que você de fato monte sempre o melhor sistema fotovoltaico. Então eu conto com sua inscrição aqui embaixo, e agora vamos aqui para a nossa mesa, pra eu te mostrar detalhes aqui dessas string box, e você vai de fato ver se há alguma diferença. Comenta aqui embaixo pra gente qual dessas string box é de corrente alternada e qual é de corrente contínua. A de cima é alternada, a de baixo é alternada, ou é ao contrário? Vamos praticar aí o seu conhecimento. Comenta aqui embaixo pra gente ver o grau de conhecimento que você tem, depois você volta aqui dizendo pra gente se acertou ou não, tá bom? Eu acredito que você já acabou de comentar, e daqui a pouco você vai voltar a comentar pra dizer se acertou ou não. Se você disse que a de cima é de corrente contínua, você errou, porque a de baixo é de corrente contínua, a de cima é de corrente alternada. Mas antes de tudo, o que é string box? O que quer dizer string box? Essa palavrinha aí em inglês. String box. Ou seja, traduzindo de maneira direta, caixa de junção. E é uma caixa onde, de fato, nós vamos juntar todas as conexões, tanto de entrada do sistema fotovoltaico, das placas fotovoltaicas, quanto de saída para a string box de corrente contínua. E nós vamos fazer a junção também da conexão de saída AC do inversor para a rede elétrica da concessionária, no caso de corrente alternada, que é essa de cima. Então, essa de baixo é a corrente contínua, a de cima é a corrente alternada. E assim, nitidamente, a gente já consegue perceber que há aí diferenças bem expressivas, né? E eu vou mostrar pra você aqui agora, vou te falar em detalhes cada um dos itens de cada uma dessas duas string box pra você ficar expert no assunto, tá? Então, nós temos aqui a caixa propriamente dito. Elas estão abertas aqui, tá? Mas elas têm aqui as suas tampas, tá? Que a gente vai tampar aqui e vai aparafusar. E elas têm aqui também uma proteção, tá bom? Contra respingos de água, jatos d'água. A tampa tem uma borracha que a gente vai vedar. Ela vem aqui também com esses prensa-cabo, que também tem um sistema de borracha pra gente vedar. E deixar ela à prova d'água. Não quer dizer que vai poder ficar mergulhada embaixo d'água, tá? Mas é contra jatos d'água, ok? Então, essa é a caixa que nós vamos fixar. E aí, nós temos aqui o trilho de fixação. Nesse caso da Clamper, nós temos uma placa de circuito impresso, onde é soldados os condutores aqui que a gente vai utilizar. E nós temos aqui conectores de pressão da marca Vago, que vai nos ajudar demais a fazer esta instalação dessa string box aqui. Então, nós temos os conectores. Nós temos aqui também esta peça vermelha também da Clamper. Você está vendo aqui que ela tem três conexões aqui pra gente. Aonde uma é positiva, a outra é negativa e a outra é o aterramento. E essa peça vermelha tem o nome de DPS, tá? Dispositivo de proteção contra surto. Esse aqui é um DPS de corrente contínua e ele tem três DPS em um único invólucro aqui, ligado em Y, de maneira a proporcionar maior proteção para a nossa instalação fotovoltaica. E nós temos aqui também uma chave seccionadora também de corrente contínua. É uma chave onde a gente vai seccionar aqui o nosso circuito, né? Estando em OFF, o circuito está aberto, não tem corrente contínua pra parte de entrada de placa do inversor. Ligou, fechei o circuito, tenho corrente contínua. E qual que é a diferença para a corrente alternada? Tirando aqui a parte física, tem mais algumas diferenças que eu vou te explicar daqui a pouco. A de corrente alternada, olha só. Temos um disjuntor de curva C 20 amperes. Claro que a capacidade desse disjuntor aqui vai depender da potência do inversor que você vai ligar, tá bom? E nós temos aqui DPS, corrente alternada. Aqui nós não temos placa, nós temos aqui a entrada direta no disjuntor na parte de baixo. Sai por cima e vem aqui para os conectores do tipo vago também, pra gente ligar aqui a rede elétrica da concessionária. E nós temos aqui também a ligação da parte de aterramento, aonde a gente vai ligar para o aterramento. Então basicamente é isso, a de corrente alternada, um pouco talvez mais simples do que a de corrente contínua, mas não tão menos importante. A de corrente contínua nós temos um item a mais, que é a placa, porém temos aqui também a seccionadora. Aqui nós temos um disjuntor que teoricamente também serve como dispositivo de seccionamento, mas não é o indicado, tá? A gente tem chave seccionadora, tanto AC quanto DC. Agora, tirando a parte física, realmente será que há uma diferença entre a DC ou CC, corrente contínua, pra AC, corrente alternada, ou CA, né, corrente alternada? E sim, há uma grande diferença. Externo a gente quase não percebe, né, tirando essa diferença aqui dos conectores de engate rápido, apesar que aqui também nós temos os conectores vago, que não praticamente tem o mesmo padrão de funcionamento desse, nós temos a diferença na parte interna da chave seccionadora e também no DPS. Esse DPS é dedicado pra corrente contínua e interno, ele tem uma montagem de maneira tal que tem câmara de extinção de arco elétrico aqui interno, pra que caso ele vier atuar em algum momento e eu tiver energia das placas fotovoltaicas entrando no meu inversor, simplesmente vai extinguir o arco elétrico de forma mais rápida, porque corrente contínua nós não temos a passagem por zero como corrente alternada, e a corrente elétrica fluindo pelos condutores, quando há uma interrupção dessa corrente sendo fluída, seja por qualquer motivo, vai gerar um arco elétrico e esse arco é maior de acordo com a tensão. Então em sistemas fotovoltaicos long-grid, geralmente a gente tem aí 300, 400, 500, 600, até 1000, 1500 volts, e quanto maior a tensão, maior o arco elétrico. Então o DPS precisa estar preparado pra que extingua esse arco elétrico o mais rápido possível, caso ele vier atuar por algum motivo e tiver energia nas placas fotovoltaicas ligado ao inversor, tá? Então existe sim uma grande diferença, externamente parece que não há diferença nenhuma, mas há sim uma grande diferença, inclusive eu quero te convidar a fazer o seguinte, comenta aqui embaixo se você quer ver a diferença na prática de um DPS AC para um DPS DC. A Clamper é um dos maiores fabricantes de DPS e tem o maior laboratório de testes da América Latina, então se você comentar bastante aqui embaixo que quer ver a gente mostrando um conteúdo lá na fábrica da Clamper, quem sabe a Clamper não resolva nos convidar a ir até lá produzir um conteúdo pra você ver na prática, no laboratório, super bacana essas diferenças, tá bom? E a gente pode também trazer algum outro conteúdo em parceria com a Clamper. Voltando pra cá, o DPS externo parece ser igual, mas interno tem uma diferença muito grande, como eu te disse, a parte de extinção do arco elétrico. A chave seccionadora, a mesma coisa, ela também tem que ter uma câmara de extinção de arco elétrico interno pra extinguir o arco caso você precisar seccionar a chave com o inversor em funcionamento. É muito importante que quando vá fazer uma manutenção, você desligue o lado CA primeiro do inversor e depois você desligue o lado CC, o lado de corrente contínua. Mas e se você precisar seccionar de maneira rápida por algum motivo e tiver energia fluindo e potências altas fluindo? A chave seccionadora tem que ter condições de extinguir esse arco elétrico sem gerar algum ponto de incêndio, sem gerar algum tipo de acidente. E claro, tanto o DPS quanto a chave seccionadora tem um limite máximo de tensão de trabalho. E no caso, essa string box como um todo tem um limite máximo aqui de 1.040 volts de funcionamento. Então eu tenho que respeitar muito bem isso aí também, ok? Já a parte de corrente alternada, a câmara de extinção de arco elétrico é bem mais simples, seja numa seccionadora, seja em um disjuntor ou seja no DPS, porque a gente tem aí passagens por zero. Então nós temos aí 60 ciclos, que é 60 Hz, que é a frequência aqui no Brasil, e nós temos 120 passagens por zero. Quer dizer que a corrente alternada vai passar por zero 120 vezes, em uma fração muito rápida de tempo, uma vez que eu tenho 60 Hz, tá? Então a gente tem aí 60 ciclos. Essa passagem por zero, de maneira muito rápida, faz com que eu consiga extinguir o arco elétrico muito mais rápido, caso eu faça uma abertura de um circuito, eu seccione aqui um disjuntor, mesmo com carga em pleno funcionamento. Caso o DPS venha a atuar, a mesma coisa, tá? Então há sim uma grande diferença, por mais que visivelmente, quando você olha ambas assim, muito próximas, você pode até falar que não tem diferença nenhuma, mas tem. Vai por mim que tem diferença sim, tá bom? Agora nós vamos falar aqui da importância da utilização da Stringbox. Agora você já sabe o que é Stringbox, você já sabe que tem diferença de uma para outra, você consegue identificar uma e outra, você já sabe a composição dela, você já sabe cada um dos componentes que compõem tanto a CC quanto a CA. Agora nós vamos falar da importância da utilização de uma Stringbox. Eu não falei mais detalhes dessas Stringbox aqui, porque nós já fizemos um vídeo completo de review delas, e eu estou deixando aqui embaixo no campo de comentários fixado e também na descrição. E no final do vídeo eu vou deixar um card bem aqui do lado para você também acompanhar esse review, onde eu vou falar mais detalhes, tá bom? Quantidade de entrada, quantidade de saída, está super show esse vídeo aí, tá? E agora você vai aprender aí a grande importância de utilizar Stringbox. No Foto Voltar e Com Grid, praticamente é, vamos dizer assim, obrigatório a gente utilizar Stringbox, porque você precisa fazer um projeto, você precisa homologar este sistema fotovoltaico, e engenheiro nenhum vai homologar, vai assinar um projeto e homologar, e a concessionária também não vai homologar, caso você não coloque os dispositivos de proteção que a norma pede, né? Diferentemente do Off Grid, que é meio que um oba-oba, cada um monta o que quer, faz o que quer e bem entende, o que está completamente errado não deveria ser assim, deveria ter um projeto, deveria seguir a risca normas também, colocar dispositivos de proteção, mas como o Off Grid, o próprio nome diz, é isolado da rede, muita gente acaba montando do jeito que quer e bem entende, tá? Mas nós vamos falar aqui mais focado na parte de On Grid, porque ultimamente vem se defendendo bastante que os inversores On Grid já tem DPS embutido, já tem chave seccionadora embutido, principalmente e sobretudo do lado de corrente contínua, né? Que é o que se fala mais. E aí disse que dispensa o uso de uma string box e a tua instalação vai ficar mais barata. Até mesmo do lado AC, né? Muitos têm ali DPS AC do lado interno, alguns inversores têm até disjuntores AC também interno. E aí disse, né, que dispensa o uso. Eu particularmente não recomendo você dispensar o uso de string box nem AC nem CC. Mesmo que o inversor já tiver uma string box, vamos falar de string box CC, corrente contínua. O inversor já tem e o fabricante ou distribuidor ou instalador que vai instalar para você, falando assim, olha, não cara, não precisa, vai ficar mais barato a tua instalação, não tem necessidade. Cara, sabe mais ou menos quanto fica mais barato? Talvez aí uns 300, 400, 500 reais. Talvez um kit de string box igual a essa, talvez chegue aí uns 600 reais mais barato. Por aí. E aí você faz essa economia de 600 reais. Mas olha, sinceramente é uma economia que não vale a pena. Por quê? Olha só, você vai entender. O inversor já tem lá um DPS, já tem uma chave seccionadora, ou seja, uma string box interna nele. Só que o inversor, ele é lacrado, ele é fechado e você não tem acesso a trocar o cartucho do DPS. Não dá para você trocar, para trocar só numa assistência técnica. Então, imagina que você resolveu fazer essa economia, tanto do lado AC quanto do lado CC, né? Economizei, boa, fechou. Pô, está ganhando para caramba, está top. E aí, simplesmente, vem uma descarga atmosférica. Seja ela direta ou indireta. E atinge ali o teu sistema. E essa descarga atmosférica desce com uma tensão e corrente muito alta, e você não tem a string box. Foi direto lá no teu inversor. Vai proteger o inversor, dependendo do nível. Não vai queimar, literalmente, o inversor, mas vai atuar o DPS. E o DPS atuando, tem várias maneiras de atuar. Na grande maioria das vezes, entra em curto o DPS. E aí, simplesmente, o seu inversor para de funcionar. E aí, você tem que acionar a empresa que instalou. A empresa que instalou vai ter que verificar, validar junto com o distribuidor, que valida junto com o fabricante. E aí, precisa-se retirar o inversor do local e mandar para assistência técnica. Automaticamente, você vai ficar um período sem gerar energia. Agora, se você tivesse uma string box CC ou CA, isso que eu estou te falando vale para os dois lados. Há tanto de corrente contínua, lado de placa, quanto do lado AC, tá bom? Saída para ligar na rede elétrica. Você tivesse as string box ali e não tivesse resolvido economizar aí, talvez uns 700 reais. E colocada a string box. O que iria acontecer? Iria danificar esse DPS aqui. E você removeria esse cartucho. Não digo você, cliente final, porque se você não tiver conhecimento, eu não recomendo. Mas o instalador está apto. O integrador que instalou para você está apto a fazer essa troca. Um eletricista renomado, um eletricista formado, ele também está apto a fazer essa troca, tá? Então você trocaria esse conjunto aqui e não ficaria nem um dia sem gerar energia. Tá vendo a grande importância de ter uma string box externa? Tanto do lado AC quanto do lado DC? Lado de placa fotovoltaica quanto do lado de conexão com a rede elétrica? É muito simples. Você não vai ficar sem gerar energia porque danifica essa parte aqui e não o teu inversor. E há casos também que não vai entrar em curto o DPS. Ele simplesmente vai abrir. E você não vai perceber nada. Apesar que alguns inversores vão te dar um alerta falando sobre isso. Ainda assim está funcionando. E aí você acaba, ah, está funcionando, não tem problema, vou deixar assim. Depois eu entro em contato com a empresa para resolver. Ou você entra em contato, a empresa fala que vai levar um tempo. E você não quer ficar sem gerar energia. E você resolve deixar desse jeito. E aí a próxima descarga atmosférica que tiver ou surto na rede elétrica, pronto, já era um abraço. Aí sim você teve um prejuízo grande porque danificou o teu inversor. Então, ou seja, não vale a pena a economia você deixar de instalar a string box por mais que o fabricante diga para você que não precisa, que dispense, coloque uma proteção a mais. Com certeza sempre vai ser muito importante. Assim como é importante também duas coisas que eu vou te pedir mais uma vez se chegou até aqui. A sua inscrição aqui embaixo e ativar o sino das notificações para o YouTube continuar avisando você de conteúdos como esse. E também você fazer uma visita para o site da distribuidora Serrana Solar que nós vamos deixar aqui embaixo para você, tá bom? E o mais importante de tudo é você acompanhar o conteúdo que nós deixamos aqui do lado para você também que com certeza você vai aprender mais ainda, beleza? Grande abraço. Até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas ou episódios do Aqui no Responde aqui do canal. Fui!